Olá pessoal vamos de BNB que tá no meio de uma onda 3 olha que o squeeze abrindo a segunda barrinha de amplitude ondulacional de compra indiciando que a onda 3 tem muita gordura para queimar aqui ó a nossa onda 1 começou basicamente com a mínima de 254 bateu na máxima de 518 que a onda a gente mal alcançou ainda mesmo a btc tendo é rompido seu time raia aqui foi o fundo da onda 2 em 320 e a onda 3 muito provavelmente vai no mínimo a 600 dólares vamos calcular aqui quantos quadrantes avançou na do fundo da onda um para o topo da onda um do fundo ao topo fez basicamente um quadrante é basicamente um quadrante pouquinho e não é um quadrante e pouco aqui ó para fazer um quadrante a gente teria que chegar aqui ó na faixa de 620 630 mas a 600 vai fácil vai romper aqui o seu e o tubo vocês vejam que o topo da onda um nem foi alcançado ainda depois que a btc bateu ao time aí dela que foi vocês vejam que foi aqui em 518 né agora o all time high dela que tá em 680 680 e tal a gente deve no mínimo no mínimo no mínimo testar esse ao time high agora vamos voltar para o diário que a nossa referência voltar para o diário olha aqui o all time high no diário tá em 680 bom então gente se a onda 3 tiver amplitude da um e vai ter por padrão comportamental histórico da das altcoins ou de qualquer ativo as ondas impulsivas guardam relação de proporcionalidade entre elas é muito provável que a paina se com em teste a faixa acima dos 600 e tal pode até bater 700 então fica esse registro aqui aqui vamos voltar para o semanal só para gente ter uma noção de amplitude do movimento vai ser isso aqui gente ó se se o fundo da onda um foi esse aqui 225 aí ela passa de 700 aí seria uma onda um assim uma dois assim uma três assim então se o fundo da onda um foi aqui ó e 21 de junho bom então a gente avança dois quadrantes e meio para avançar dois quadrantes e meio a dois quadrantes e meio e três quadrantes e meio né e no fundo não dá um um dois um dois três quadrantes basicamente vão avançar um dois três vai e vai beijar 700 muito provavelmente se essa aqui for a perna da um e aí guardando proporcionalidade com a três que a gente está desenhando vai beijar 700 tá pessoal fica esse registro podendo até passar hein porque a pressão compradora sobre a BNB tá brutal daqui a pouco eu volto para analisar a Chile vamos voltar para falar para o diário é no diário ela tá ela tá sofrendo aqui para transpassar essa esse CB aqui esse cúmulo de Nimbus aqui que ficou na memória do mercado que derrubou a BNB para mínima de 320 tá daqui a pouco eu volto para Chile com a CHZ vou fazer TRX também daqui a pouco grande abraço